Pessoal, boa noite, meu nome é Serginho Vilela, sou sócio proprietário aqui do Kenkulamen, uma casa tradicional de macarrão japonês, que existe em Arasatuba desde 1997, e com muito orgulho vamos participar do K-Festival, agora no dia 27 de outubro, com três pratos, o yakisoba, o hot roll e o temaki-filadélfia. O pessoal aqui da banda Cigarros Índios acabou de provar o nosso rango, e aí como tá pessoal? Ah, maravilhoso, é isso aí, eu espero um sucesso desse evento, a gente gostaria de entrar com todo o nosso cardápio no evento, mas a logística não nos permite ainda, quem sabe na próxima, é isso aí. Ah, meus pecados e o cheiro de um outro alguém Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho